Novidade no mundo das picapes, em nova Toyota Hilux, que quando eu falo nova, é nova mesmo, foi apresentada ontem lá na Tailândia. Vamos mostrar um pouquinho dessa picape e o que a gente já sabe dela. A picape líder de vendas em sua categoria no Brasil recebeu uma série de novidades no visual e atualizações importantes, principalmente na lista de equipamento e na motorização. Sem enrolação, vamos lá. O motor agora é um 2.8 turbodiesel de 204 cv e 51 kg de torque. São 27 cv a mais e 5,1 kg de força a mais do que na versão atual do motor, o 2.7 que a gente já conhece. Isso coloca em pé de igualdade com as principais rivais, como a Ford Ranger, Volkswagen Amarok e Chevrolet S10. Todas têm 200 cv ou mais, né? Por fora, o grande destaque fica por conta da nova dianteira, totalmente reformulada. A grade agora ganhou aquele formato trapezoidal, ficou mais robusta e tem detalhes exclusivos, dependendo da versão. Além disso, os faróis têm luzes diurnas de LED, têm uma aparência mais sofisticada, né? E o para-choque traz novas molduras para os faróis de neblina. Nas laterais, como você pode observar, novas rodas de liga leve, cada uma por uma versão diferente. E as lanternas traseiras também são em LED. Por dentro, a gente tinha muita crítica, né? Com relação principalmente à central multimídia da Toyota e agora parece que isso foi resolvido. A nova central tem o Apple CarPlay, o Android Auto, o espelho celular e o som parece que ficou mais amistoso. Tem os botões ali para ligar e desligar. O painel também é novo, ficou mais bonito. Além disso, a Toyota disse que fez importantes alterações no conjunto da suspensão. O amortecedor é novo, mola também, conjunto de bucha. Segundo a montadora, ela ficou mais confortável sem perder aquela rusticidade, a robustez que pede essa picape também no off-road. A Toyota 2021 vai ser primeiro lançada na Tailândia, um mercado muito importante para ela. Em julho, já no mês que vem, ela começa a chegar na Europa. E no Brasil, ela está prevista para chegar no último trimestre. Ou seja, outubro, novembro, a gente já deve ter a nova Hilux rodando aí pelas ruas brasileiras também. Eu acho que a briga vai ser muito boa. O que você achou dessa nova picape? Deixa seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa lá o sininho, né? Toda vez que a gente fizer um vídeo novo, você já recebe uma notificação. Beleza, pessoal? Forte abraço aí do Paulo Cruz. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto